Música Os ministros da pesca e da agricultura implantaram a rede de sanidade pesqueira para garantir a qualidade do pescado para consumo interno e facilitar a conquista de novos mercados internacionais. Veja como foi. Obrigado. Obrigado, ministro da pesca e cultura, Marcelo Crivella, senhor ministro de agricultura, pecuária e abastecimento, Mendes Ribeiro. E cumprimentando ele, cumprimento a todos da mesa e todas as autoridades presentes, meus colegas e colegas do Ministério da Pesca e Agricultura. Eu vou dar uma de pintor preguiçoso, ministro. Vou fazer em rápidas pinceladas uma apresentação para não tomarmos o tempo. Vamos lá. Bom, o Programa Nacional de Controle de Higiene e Sanitário de Molusco e Bivalves e a Rede Nacional de Laboratórios do Ministério da Pesca e Agricultura já é resultado de um trabalho do Ministério da Pesca e Agricultura que com três anos de idade, ainda engatinhando, entre aspas, já conseguimos ter essas conquistas muito graças à parceria, ao apoio, ao trabalho conjunto com o Ministério da Agricultura. E esse programa, ele tem como funções o monitoramento e a fiscalização e, rapidamente dizendo, os benefícios, maior valor agregado do produto, prevenção de intoxicação por biotoxinas e micro-organismos, a garantia de padrões de qualidade de molusco e bivalves produzidos no Brasil, maior possibilidade de acesso a mercados externos, mas principalmente a questão do povo, a saúde no consumo do pescado. Vamos lá. Bom, aqui nós temos exemplos, aqui é minha saudosa Santa Catarina, eu como mineiro fui, adotei, fui adotado. Temos uma área de cultivo de mariscos e ostras e aqui temos uma floração de algas, a maré vermelha. Isso nós vamos ver a evolução, as biotoxinas marinhas e com a movimentação de marés acontece esse fato desagradável. E daí a importância que nós temos que atuar de maneira preventiva. Vamos lá. Aqui mais um exemplo de área onde se trabalham os pescadores e cultivo de ostras e mariscos. E aí nós temos as algas da maré vermelha. Bom, a função, as responsabilidades são agora de parceria. Não vou dizer divididas, são em parceria. Ao Ministério de Pesca e Cultura, o monitoramento, que compete o monitoramento ativo e contínuo dessas biotoxinas marinhas e os micro-organismos patogênicos, em locais de cultivo e extração de molusco e bivalves, georreferenciados. Ou seja, nós cuidamos da qualidade do produto que vai ser processado, que vai ser produzido. E ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a definição e aplicação dos critérios de higiene sanitária para processamento. Ou seja, o Ministério cuida daquilo que é ofertado ao consumidor. Eu acho que estão formando um bom time, viu, ministro? Eu acho que as delegações estão muito bem colocadas. E a execução desse trabalho, claro, são os órgãos executores de defesa sanitária animal nos animais, que o Ministério da Agricultura já tem longa tradição de trabalho e que nós queremos muito aprender como é que se faz isso. Já estamos obtendo muitas informações. Vamos lá. Bom, o processo de monitoramento são análises contínuas de micro-organismos, de biotoxinas marinhas, com coletas realizadas periodicamente. Nós nos antecipamos, ministro Crivella, nós buscamos, antes da retirada dos moluscos, a gente faz as análises para, através da coleta que a nossa parceira SIDASC e outros parceiros que virão, fazemos análise antes da destinação disso para o processamento. Aqui, por exemplo, em Santa Catarina, mais de 40 pontos de coletas, que é a SIDASC, conveniada com o Ministério de Pesca e Cultura, já realiza nesses pontos que eu acho que dá um bom controle, bastante efetivo. Bom, e a situação da retirada se dá, ela é liberada quando os níveis de micro-organismos ou de biotoxinas marinhas, eles estão abaixo do tolerável, do aceitável consumo humano, são liberados, ou quando estão nos níveis próximos, pouco acima, um pouco abaixo, são liberadas sob condição para se viver, se estabelecer um processo de depuração. Ou aquelas que estão muito altas, são suspensas, não se faz a retirada, até que as condições permitam, as condições do meio, permitam que haja uma depuração total e que as análises que venham a ser feitas, depois a estabeleçam nessas condições de liberação. Bom, rapidamente, a Rede Nacional de Laboratórios do Ministério de Pesca e Cultura, e hoje o ministro assina as portarias de designação, já foi criada pela Instrução Normativa nº 3, agora em 13 de abril de 2012. A função é a realização diagnóstica e análise oficiais, bem como o desenvolvimento contínuo de novas metodologias analíticas. Importante, esse desenvolvimento contínuo de metodologias analíticas, daí a importância da parceria com as academias, com as instituições de pesquisa. Nós temos que estar acompanhando o contínuo crescimento das exigências internacionais, no monitoramento de doenças e de contaminações de resíduos no mundo inteiro. Se nós queremos ganhar o mercado internacional, temos que fazer esse contínuo desenvolvimento. Daí a importância do ato que nós celebramos com as academias, com as instituições de pesquisa. A rede laboratorial, nós temos aqui um exemplo do Aquacen, é o requisito da eficácia, nós temos que ser eficientes, para nós vencermos essa luta só com eficiência. E essa eficiência se dá pelo padrão ISO 17025, que é um padrão exigido internacionalmente, e que todos os nossos laboratórios deverão cumprir esses requisitos, esse padrão ISO 17025. As doenças listadas pela Organização Mundial de Saúde Animal, hoje estão na ordem de 26 doenças. São doenças que todos os países são obrigados a notificar a ocorrência delas em suas produções. E pelo RENACO, nós já disponibilizamos de métodos e já fazemos análise de 12 doenças dessas 26, e dentro de dois anos, mais ou menos, estaremos chegando a essas 26 doenças devidamente analisadas no país. Ainda assim, nós temos 11 doenças que são de interesse somente do Brasil, que nós já estamos fazendo as análises, já temos metodologia própria. E também metodologia já e diagnóstico já com quatro biotoxinas marinhas. Bom, o processo de desenvolvimento, de conceito, é o desenvolvimento de metodologia de diagnóstico oficial para estabelecer padrões de referência internacional, pesquisa, ensino, tecnologia e principalmente inovação. Como estava falando com o ministro, renovar ou morrer. Se nós não tivermos aptos e condições de sempre estar pesquisando, inovando, buscando novas tecnologias, nós ficaremos para trás e perderemos a disputa. As funções do RENACWA é o diagnóstico de enfermidades de animais aquáticos e análise laboratoriais de resíduos contaminantes. Benefício, sustentabilidade de cadeias produtivas, maior qualidade do produto no mercado interno e a exportação, maior acesso a mercados externos, principalmente aqueles mercados mais restritivos, mais seletivos, que impõem uma série de restrições. E, por equivalência, temos condição também de impor mais segurança alimentar do pescado importado. Ou seja, impondo condições severas para os nossos produtores, que são importantes, também temos condição de restringir, ou seja, trazer somente importados, pescados importados, aqueles realmente severamente controlados. Bom, os usuários principais, os órgãos executores de defesa sanitária animal nos estados, que vão obter análises e resultados muito mais ágeis e mais precisos, beneficiando a pesca extrativa, quarentenários, maricultores, piscicultores, cassinicultores e a certificação para importação, exportação e laviculturas. A estrutura, nós temos instância superior, quando a gente diz superior, é só a coordenação. O superior, não, ninguém está superior a ninguém, mas nós fazemos a coordenação e o credenciamento e os laboratórios centrais, o Aquacen, saúde animal, e o Aquacen, um laboratório central para resíduos contaminantes. Temos também laboratórios oficiais, que são os Láquas, e os laboratórios credenciados, que podem ser tanto privados como também públicos. Vamos lá? Ah, bom, tem aqui. Nós temos o apoio fundamental, a cooperação entre os Lanagros, do Ministério da Agricultura, e os Reblas, que é do Ministério da Saúde, e que vão ter um trabalho constante de cooperação, de troca de cooperação, e também, inclusive, de trabalhos técnicos, inclusive, para socorrer um ao outro, que aí nós nos fortalecemos todos como governo e como país. Bom, os atuais integrantes são o Ministério da Pesca e Cultura, CGSAP, DEMOC e CEMOC, eu estou na frente de todo mundo aí, depois eu te passo tudo, viu, Fernanda? Os laboratórios centrais nós já temos a UFMG, já em condições de já fazer análise, inclusive com a contrapartida excelente, ainda em análise, em avaliações, o aquacente de resíduos contaminantes. Oficiais já temos agora, com as portarias a serem assinadas, a SIDASC, Santa Catarina, a Universidade Estadual do Maranhão, e o Instituto Federal de Santa Catarina, e logo, obviamente, depois de instalados, os laboratórios credenciados. Aqui, exemplos aí de procedimentos, isso aí é no Aquacense, é o UFMG, já exames já realizados. Podemos passar, só para ilustrar, os procedimentos são feitos, continuamos com o UFMG, o UFMG, e aqui nós entramos no Instituto Federal de Santa Catarina, o Biotério, e aqui já são, inclusive, equipamentos, ministro, já adquiridos com o convênio com o Ministério da Pesca e Agricultura, e que são exames muito caros, muito precisos, e importante é dizer isso, o governo está disponibilizando aos produtores exames gratuitos, muito precisos e caros, que de outro modo, se não tivesse laboratório, teriam que ser custeados pelos produtores, e, obviamente, seria repassado ao custo e diminuindo a competitividade deles na exportação. Então, isso é importante também nesse aspecto, essa iniciativa. Bom, aqui os equipamentos, equipamentos caríssimos, já adquiridos, a distribuição da rede, o Laboratório Central UFMG, já o Instituto Federal de Santa Catarina e a SIDASC em Santa Catarina, análise de toxinas marinhas, diagnóstico de doenças aquáticas, temos a UEM para diagnóstico de doenças de crustáceos, e, brevemente, estaremos com o Laboratório Regional para a região norte, região centro-oeste, porque essa é a fronteira de expansão da nossa aquicultura, onde ela vai crescer. Então, nós já estamos preparando também para dar essa condição de análise. Então, essa é a rede que nós já temos, e já adianto o seguinte, hoje, essa rede, ela já tem condição de atender todo o território nacional. Ela já atende, tem condições de atender todo o território nacional. É claro que a gente precisa ampliar, porque o crescimento da atividade vai impor cada vez mais agilidade e mais precisão. Então, nós já temos condições, hoje, de atender todo o território nacional. Bom, aqui é um exemplo de algumas doenças que nós já temos em análise, já analisados aqui, vejam que não é pouca coisa, e a tendência é cada vez as restrições internacionais, isso cada vez mais crescer. Aqui teve essa diarreia, que aqui eu fui vítima dela, comendo uma ostra. Então, estou muito entusiasmado com essa iniciativa, viu, ministro? Podemos passar. Bom, aí, trabalho tem que ser em equipe, ministro. E temos pessoas responsáveis por esse trabalho. E queria render minhas homenagens, tiro eu ali, né? Porque eu só fiz atrapalhar. Esses aqui, o Henrique, o Eduardo e a equipe técnica, o Jason, o Daniel, Pedro, Lilian, Liana, Marina, Enio Pereira, do Ministério da Agricultura, Paulo Araújo, a equipe técnica, Karine, Lúcio, Célio, William, Cláudia, Luciana, a todos eles, muito obrigado pelo magnífico trabalho. E é o que tinha que apresentar. Muito obrigado. Senhoras e senhores, faremos agora as assinaturas das portarias de designação de laboratórios oficiais que compõem a Rede Nacional de Laboratórios do Ministério da Pesca e Agricultura, Renáqua. Convidamos o senhor ministro da Pesca e Agricultura, Marcelo Crivella, para assinar as portarias conforme a apresentação. Primeira portaria. Designar como Laboratório Oficial Central Aquacen, Saúde Animal, o Laboratório de Diagnóstico de Enfermidades de Animais Aquáticos da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais. Segunda portaria. Designar como Laboratório Oficial Láqua, o Laboratório de Diagnóstico de Enfermidades de Animais Aquáticos da Universidade Estadual do Maranhão, com o escopo de diagnóstico de enfermidades de crustáceos. Terceira portaria. Designar como Laboratório Oficial Láqua, o Laboratório Regional de Diagnóstico de Enfermidades de Animais Aquáticos, SIDASC Joinville, da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. Quarta portaria. Designar como Laboratório Oficial Láqua, o Laboratório de Pesquisa e Monitoramento de Algas Nocivas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, com o escopo de análise de biotoxinas marinhas. Faremos agora a assinatura da Instrução Normativa Interministerial. Convidamos para assinar o senhor ministro de Estado da Pesca e Agricultura, Marcelo Crivella. O senhor ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho. Dando início aos pronunciamentos, em nome das instituições componentes da rede de laboratórios do MPA, tem a palavra a senhora pró-reitora de Junta de Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Marisa Cota Mancini. Boa tarde a todos. Eu cumprimento os membros da mesa, na figura dos ministros, senhores ministros do Estado da Pesca e Agricultura, e o senhor ministro da Agricultura, e a Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em nome deles, eu cumprimento os demais membros da mesa e os demais presentes. Boa tarde. Esse projeto é um projeto que pauta a colaboração de quatro instituições parceiras, a saber, a Universidade Estadual do Maranhão, o Instituto Federal de Santa Catarina, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina e a Universidade Federal de Minas Gerais. A Universidade Federal de Minas Gerais será a sede do Laboratório Central e também a instituição auditora da rede. Esse projeto, então, ilustra uma contribuição importante das universidades e institutos de pesquisa, que entram com o seu capital intelectual no esforço de tentar atender a uma demanda da sociedade. A Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais irá sediar o Laboratório Central. É uma escola que sedia um dos cursos mais antigos de medicina veterinária do país. Em 2012, ela está completando 80 anos de existência. Esses 80 anos, eles vêm refletindo a excelência dessa... Além do curso de medicina veterinária, também o curso de aquicultura com viés em medicina veterinária, o único do país. Ele tem também dois programas de pós-graduação em nível de excelência, avaliado pela CAPES. E, certamente, a UFMG, em parceria com as demais instituições de ensino, estarão prontas para poder atender às demandas e às exigências de um projeto tão pioneiro e tão relevante como esse. Agradeço a atenção de todos. representando as entidades executoras do Programa Nacional de Controle Higiênico Sanitário de Moluscos Pivalves, PNCMB, tem a palavra o senhor presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, Enori Barbieri. Boa tarde a todas, a todos. gostaria, de nome das vossas excelências, senhor ministro Marcelo Crivella, senhor ministro Mendes Ribeiro Filho, saudar todas as autoridades que compõem essa mesa, demais autoridades aqui presentes. Gostaria de saudar meus irmãos catarinenses, creio que somos a maioria nessa tarde aqui hoje. Mas dizer que cabe-nos uma responsabilidade muito grande. creio que essa talvez seja uma das últimas cadeias que esse país ainda não explora na sua totalidade, produtivas, e com potencial que vai atrair e vai induzir inúmeros produtores a participarem desse processo. Não tenho nenhuma dúvida que com o apoio técnico, que agora o Ministério da Pesca, junto com o Ministério da Agricultura, e essas entidades parceiras, fazendo o acompanhamento técnico, nós vamos produzir, primeiro com a qualidade e a garantia alimentar para o nosso povo. Afinal de contas, nós também somos consumidores. Temos os mesmos direitos que o grande mercado internacional exige de consumir produtos com essa qualidade. Mas na segunda etapa, nós vamos atingir mercados importantes com a capacidade de produção e de abastecer, tanto quanto estamos abastecendo o mundo hoje com carnes e com grãos, com os moluscos. Então, eu quero dizer que a SIDASC, que já é uma empresa que tem na sua estrutura e tenho que me acostumar com uma nova fase dentro da empresa, afinal de contas, temos 400 médicos veterinários, 100 engenheiros agrônomos, para fazermos defesa sanitária animal e vegetal, e agora deslocamos uma equipe técnica de médicos veterinários e de outras pessoas para atenderem o laboratório. não tenho nenhuma dúvida que nós, como temos em Santa Catarina, como prioridade a defesa sanitária, também nos pescados e nos moluscos, a gente vai atingir essa plenitude. Muito obrigado, e obrigado pelos recursos a dizer, já disponíveis na conta bancária da SIDASC, com a sua contrapartida, isso é muito interessante, a gente fazer as coisas com o dinheiro disponível, vamos iniciar o trabalho imediatamente. Obrigado a todos. Com a palavra, o senhor ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho. Eu acredito que a gente possa fazer uma colagem aqui, não é, ministro? Eu posso pegar a fala do protocolo, gravar na mente de cada um e passar a falar a partir dela, porque assim eu certamente poupo um enorme tempo e não incomodo a tantos. Eu queria saudar a V. Exª. excelência. V. Exª. excelência, ministro da pesca e agricultura, que possui um colchão guardado de riqueza que talvez um dia o Brasil tenha compreensão do que significa para a sua gente. Quero dizer da sua qualidade, da sua competência, da sua desenvoltura, e tenho certeza que realizará um grande trabalho. Minha saudação, Vossa Excelência, é a minha honra de estar aqui ao seu lado. Queria saudar a nossa pró-reitora adjunta da pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, Marisa Mancini, a Maria Clara Schneider, reitora do Instituto Federal de Santa Catarina. Gostaria de citar o nosso secretário de Defesa, o Enio, e cumprimentá-lo pelo trabalho que ele desenvolve junto ao Ministério da Agricultura e que terá muito a ver com a nossa ação conjunta. Nós estamos dando, a pedido da presidenta Dilma, uma prioridade à questão da qualidade do produto que chega na mesa do brasileiro. Isso é alguma coisa prioritária para todos nós. E, na medida que fizemos parte desse projeto em conjunto, estamos mostrando mais uma vez isto. Estamos, agora deixa eu buscar a parte técnica aqui. Estamos, com esse Programa Nacional de Controle Higiênico Sanitário, até parece que eu sei, de moluscos bivalves, monitorar toda a produção do setor destinado ao consumo humano, de ostras, berbigões, vieiras e mexilhões. Viu como eu aprendi depressa o que ele passou? Em rápidas pinceladas eu aprendi. Mas esta ação em conjunta dá uma tranquilidade a todos, de que nós estamos cuidando daquilo que produzimos. Então, ministro, quero dizer da minha satisfação de estar participando desse processo, nós estamos regionalizando toda a ação do Ministério da Agricultura. Assim como nós iremos regionalizar a defesa, nós vamos regionalizar a política agrícola do país. Esse país é muito diferente. Se ele é um país diferente, as pessoas são diferentes, logicamente a produção precisa ser diferente. A única coisa que não é diferente de Gaúcha e Santa Catarina são as praias que são as mesmas, porque, aliás, nós as incorporamos. Então, quero dizer, da minha alegria, incorporamos? Nós as incorporamos ali, principalmente ali, onde Lagoinha, aquilo é um patrimônio já gaúcho. Então, quero dizer da minha alegria, da minha satisfação, uma honra estar aqui com o senhor, ministro, e vamos trabalhar. O que a gente puder ajudar, estamos ao lado. A todos os senhores, muito obrigado. Ah, eu me esqueci de citar aqui, eu anotei para não me esquecer, do meu colega ex-deputado, o Itamar Rocha. Minha saudação, Itamar. Ouviremos agora o senhor ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella. Muito obrigado pela presença de todos. Eu quero saudar essa figura tradicional da política do Rio Grande, filho de político, vereador, deputado estadual, deputado federal por cinco mandatos, carreira imaculada, expressão do maior partido do país, um dos maiores do PMDB, e da honra que o ministério tem em receber aqui um ministro que tem o nome de imperador, e merecidamente. Jorge Alberto Porta Nova Mendes Ribeiro Filho. É uma honra para nós ter a sua presença aqui. Até porque, eu diria, na constelação dos ministérios, o Ministério da Agricultura é um orgulho nacional. Todos nós, brasileiros, sabemos que não cumpriremos jamais o nosso destino diante desses imensos recursos que Deus nos conferiu na sua misericórdia se não tivermos um ministro atuante, presente, dos maiores do seu tempo, conduzindo essa pasta que é a expressão maior da nossa riqueza, da nossa soberania, da nossa vocação, da nossa índole, do nosso passado, sobretudo do nosso futuro. Eu fico muito honrado em ter o senhor ao nosso lado. E gostaria também, e o brigadeiro Átila citava aqui agora, do papel importantíssimo do senhor secretário Enio, que foi quem ajustou a nossa gestão compartilhada de um programa que trará, seguramente, grandes benefícios ao nosso povo, tranquilidade, segurança alimentar para a nossa gente. Quero saudar o senhor brigadeiro Átila Maia da Rocha, secretário executivo do Ministério. Quero saudar a senhora Maria Clara Kaskini Schneider, essa ilustre dama que está aqui à minha direita, de nome complexo, mas também a cadeira que ela representa e os seus conhecimentos todos. Ela é a magnífica reitora do Instituto Federal de Santa Catarina. Muito obrigado a senhora por ter vindo. E nós contamos muito com a sua expertise para que esse programa seja um sucesso. Eu queria saudar também a professora Marisa Cota Mancini, que é pró-reitora de junta de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, e que está aqui nesse ato referenciando o magnífico reitor. Muito obrigado pelas suas palavras e por essa cooperação que a academia dá ao nosso ministério. Também a professora Francisca Neide, diretora do Centro de Ciência Agrária da Universidade Estadual do Maranhão. Muito obrigado pela sua presença. E o senhor Enori Barbieri, que é presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. Quero agradecer também a presença da Margarete Cabral, nossa chefe de gabinete. Agradecer muito o trabalho do Américo Tunis, nosso secretário de Monitoramento e Controle da Pesca e Aquicultura. A Maria Fernanda, companheira que está aqui conosco. Ela é secretária de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura. O Itamar, grande produtor de crustáceos, grande companheiro desse ministério, sempre presente aqui conosco. sempre defensor das causas da pesca no Congresso Nacional. E também o senhor Zé Tavares, que é conselheiro do CONAP. Eu queria também citar a presença de um companheiro da minha terra, de Nova Iguaçu, o maior município da Baixada Fluminense, e o Luiz Vale, que é também um dos grandes produtores da maricultura. e ele fez um artigo, o senhor ministro, há algumas semanas atrás, no Brasil Econômico, em que ele dizia que o Brasil precisava ter sua rede de laboratórios e seu programa de controle de sanidade e higiene dos moluscos bivalves. Ele é um produtor em Santa Catarina. ele é proprietário da Cavalo Marinho. Então, hoje, nós estamos atendendo a um reclame do senhor e da classe empresarial do nosso país. Eu creio que esse ministério cumpre o seu papel. Nós todos que estamos aqui, funcionários do ministério, ainda não preenchemos completamente a expectativa que o povo brasileiro tem de nós. Há muitos setores que dizem que o nosso ministério é irrelevante e que nós poderíamos estar simplesmente num papel adjacente, numa outra pasta. Eu não acredito nisso. Eu prefiro acreditar no que países mais avançados alcançaram em relação à pesca e também nos estudos que o BNDES e no esforço que os ministros que me antecederam, todos eles nos legaram. Acho que o Ministério da Pesca e Aquicultura tem um futuro extraordinário para alimentar não só o nosso país, mas também exportar e ajudar a um mundo que tem fome e cuja população cresce de maneira extraordinária. mas nós não vamos poder cumprir esse nosso grande objetivo, nosso destino, se não nos calçarmos, como que disse o ministro aqui, preocupação da presidenta Dilma, que é de ter os nossos processos produtivos sustentáveis, monitorados e vamos dizer assim, qualificados com esse programa, com a rede dos nossos laboratórios e o programa que estamos fazendo para garantir qualidade nos nossos moluscos bivalves, damos um passo importante nesse sentido. De tal maneira que nós todos funcionários desse ministério podemos nos sentir honrados e dignificados com o que estamos alcançando hoje. Aliás, queria citar também a presença do Filipe Matias, que é, vamos dizer assim, cria da casa para ser popular, mas que aqui aprendeu muito na convivência desse ministério e na, vamos dizer assim, criação do ministério e que hoje nos representa num organismo internacional com muito brilho, na FAO, e ele sabe muito bem da importância que o Brasil tem para o mundo, no sentido de termos a produção de pescado que as nossas riquezas nos impõem. Nós, infelizmente, hoje não somos, não estamos como o nosso ministro da Agricultura, que pode se apresentar ao mundo com 25 milhões de toneladas de carne, com a maior produção de soja por hectare, como a fazenda do mundo. Nós nos apresentamos muitas vezes acanhados. Por quê? Porque o Brasil produz um milhão de toneladas de pescado, pouco mais que isso. Isso está muito aquém, muito aquém, foi dito isso aqui nos discursos, muito aquém, e Tamar é um que vive me dizendo isso. Isso está muito aquém das nossas possibilidades. Então, nós temos que cumprir essa nossa vocação, essa nossa missão. Muito obrigado a todos, senhor ministro, especialmente ao senhor que teve a gentileza de vir até aqui e que a gente possa juntos construir esse Brasil dos nossos sonhos. Muito obrigado. Você assistiu ao lançamento da Rede Nacional de Laboratórios do Ministério da Pesca e do Programa Nacional de Controle Higiênico-Sanitário de Moluscos. O objetivo é garantir a qualidade do pescado para consumo interno e a conquista de novos mercados internacionais. Os ministros da Pesca e da Agricultura participaram do evento. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto